Hoje vamos apresentar para vocês uma central da marca M1, do Hyundai Tucson. Então vamos mostrar um pouquinho mais dessa central. Ela que possui áudio 5.1, conexão para o iPhone ou iPod, possui duas entradas USB na traseira, possui GPS, Bluetooth, cartão SD Card, é uma central multimídia completa e específica para todos. Vamos ligar, vamos mostrar alguns dos recursos, alguns desses recursos que o pessoal já possui. Sistema de TV digital incluso, a resolução da tela é de 800x480, então vamos lá. Esse é o sistema de Bluetooth, como eu sempre digo, você pode fazer as suas ligações e recebê-las com total segurança. Esse é o sistema de rádio, menu de interface da rádio, DVD. Aqui você pode controlar as suas músicas através do pendrive ou do cartão SD Card. Sistema de navegação. Então, você pode utilizar tanto com o toque direto na tela, ou utilizando as teclas na lateral. Nós temos o controle remoto, que também é uma das opções para você poder manuseá-lo nessa central multimídia. Sistema áudio 5.1, que vale a pena lembrar, o que difere de preço, de uma central para a outra, são esses pequenos detalhes. Sistema áudio 5.1, uma maior qualidade de som. Você pode estar utilizando o subwoofer. Em alguns modelos, essa função não tem. Esse é o navegador. O sistema dele é o iGo. Então, eu estou digitando aqui, até mesmo para você poder ver o quanto é rápido processar das informações dessa central. Você pode acompanhar comigo, então eu estou inserindo aqui o endereço. Na verdade, eu estou inserindo a cidade nesse momento. Vale a pena lembrar que esse produto nós temos ele. A pronta entrega, tanto para retirada em nossas lojas, ou em São Paulo, no bairro Brooklyn, ou em Campinas, no bairro Nova Campinas. Tanto retirada, ou instalação. Para isso, pelo valor de mão de obra de instalação, é preciso consultar através do nosso site. Então, nesse momento ele está fazendo um cálculo da rota. Como eu não liguei a antena no GPS, ele não vai finalizar, mas é mesmo para se ter uma ideia de como funciona o navegador na central. Ele fica fazendo o cálculo da rota. Mas ele não vai localizar, porque o satélite ainda não encontrou, porque está desligado ainda. Vamos voltar aqui. Mostrando para vocês todas as funções do GPS. Aqui a gente volta para o menu inicial. O segundo menu, onde nós temos o controle do iPod, que vale a pena lembrar, novamente, que o que difere uma central da outra são esses pequenos recursos. Nesse caso, ele já tem um cabo do iPod, que já é fornecido, ou iPhone, e você controla todas as funções através de um toque na tela. Aqui é um bloco de nota, ele tem esse interface muito legal, onde você pode estar colocando os seus compromissos do dia direto na tela. Tem até uma opção de jogos aqui para o passatempo. Esse é o sistema de TV digital. E o sistema de TV digital já é incluso, ele já é embutido na peça, não é um receptor à parte. Então, com um simples toque, você consegue assistir aí uma TV com uma excelente qualidade, tanto parado quanto em movimento. O que nós estamos fazendo, rastreando o sinal, é que com o reflexo da minha câmera, você não consegue visualizar tão bem quanto. Mas aqui é o SBT. E aqui a gente vem mostrando para vocês aí a maior parte das funções dessa central. Aqui nós estamos na Globo, aí. Você pode acompanhar o noticiário, uma melhor rota para o trânsito, para fugir. Ali, enquanto você dirige, você acompanha aí. Previsão do tempo, olha aí que legal. Então, a central multimídia completa, né? Ela tem todas as funções que você precisa para o dia a dia. Aqui eu estou entrando no DVD, até mesmo para que vocês possam ter uma ideia da qualidade da imagem. Resolução HD, né? Ela tem uma resolução de 400, de 800 por 480, que é a maior hoje no mercado. M1 possui um ano de garantia, né? Possui assistência técnica aqui no Brasil. Então, você pode estar fazendo aí a compra para total segurança. Esse espaço que eu mostro agora é a nossa loja de Campinas. Aqui fica na avenida, bem, o endereço eu não posso passar nesse vídeo, mas você pode encontrar no nosso site. Essa é a nossa área de instalação, né? É uma loja que está muito bem localizada aqui em Campinas, onde você pode estar vindo ver o produto e aí decidindo em fazer a instalação direto com a gente. Shopping do Som, 100% de qualificação positiva no mercado livre. Lojas há mais de 20 anos no mercado. Estamos aí à disposição. Agradeço a visita de vocês. E obrigado.